Eu sirvo um Deus poderoso que suple todas as nossas necessidades. Eu sirvo um Deus poderoso que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu sirvo um Deus poderoso que Ele sabe aonde está a sua fragilidade, aonde está a sua dor. Eu sirvo um Deus que derrama um bálsamo nesse exato momento em sua vida e te traz conforto. Você crê num Deus todo poderoso que cura, que salva, que liberta, que traz prosperidade, que traz felicidade. Eu creio. Eu creio num Deus poderoso. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu creio no Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para a minha vida e para os meus. Eu creio e recebo o Espírito Santo em minha vida. Estou pronto para receber esta unção poderosa do Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê e recebe esta unção poderosa sobre a sua vida? Se você crê e recebe a unção do Espírito Santo, declare aqui abaixo nos comentários. Eu recebo a unção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Confissão Diária. O versículo de hoje, meu querido e minha querida, se encontra em Filipenses 4,19, que diz assim. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, vou repetir. O Senhor, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, glória, glória, glória a Deus. Queridos, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O eterno, Ele vai trazer aquilo que você tanto precisa. Amados, sabe qual é a chave para você conquistar a vitória? É confiar em Deus. É chegar diante da presença dEle em suas orações ou na sua conversa. Eu sempre recebo mensagens de mulheres que estão lavando a louça, limpando a casa, que nesse momento elas colocam louvor e falam com Jesus. Tem pessoas que trabalham no escritório, no momento de fazer alguma planilha, está lá um louvor falando com Jesus. Isso é importante, queridos. Quando você tem uma intimidade com o Todo-Poderoso, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele supre tudo aquilo que está te deixando entristecido. O nosso Deus, Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle de tudo o que está em sua volta. Porém, você precisa se aproximar dEle. Você precisa adorá-Lo. Na medida que você vai adorando, Ele vai te perguntar o que está afligindo o teu coração. Sabe o que a maioria das pessoas fazem e não conseguem a vitória, não conseguem a bênção? É porque no momento de intimidade, só fala das suas necessidades. Só fala do momento que estão vivenciando. Porém, não sabe chegar diante da presença de Deus. Chegar diante da presença de Deus não é com palavras bonitas, com palavras eloquentes, mas sim com sinceridade no teu coração, dizendo que Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode resolver o teu problema e que você o adora. Não importa as circunstâncias, se sua vida está boa ou está ruim, ou se você está feliz ou com tristeza, você o adora independente da situação. Então, se você quer conquistar o sobrenatural, se você quer que Deus supra todas as suas necessidades, seja sincero diante dEle. Diga para Ele que você é falho ou falha. Diga para Ele que muitas vezes você se sente sozinho e somente Ele pode te trazer um conforto. E desta maneira Ele vai cumprir todas as promessas que Ele designou na Bíblia Sagrada. Eu sempre digo que a promessa que o Senhor liberou para a tua vida não vai se cumprir. Já se cumpriu. Você tem que se aperfeiçoar, se preparar para materializar em tuas mãos na tua vida. O mundo espiritual é muito grande, muito bonito. O Senhor, Ele coloca anjos a trabalhar ao teu favor. Mas para os anjos exercer a função de anjo e destruir todo o levante do inimigo, você tem que estar revestido com a unção do Espírito Santo. E para estar revestido com a unção do Espírito Santo, você tem que ter intimidade com Todo-Poderoso. A unção do Espírito Santo não é para aqueles que querem, mas é para aqueles que desejam. Para aqueles que desejam. A prosperidade de vida não é para aqueles que querem, mas é para aqueles que desejam. Essa é a palavra-chave. Amém? Ter um casamento restituído não é para aqueles que querem, mas é para aqueles que desejam. Quando você deseja algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, você recebe bênçãos, porque você está desejando algo para glorificar o nome do Senhor. Amados e queridos, é por isso que eu falo que todo alinhamento profético, todo alinhamento profético, ele requer o quê? Disciplina. Tudo aquilo que o Senhor vai entregar às tuas mãos, ele requer de você disciplina, que você tenha um pai espiritual, ele quer que você o adore, que você esteja alinhado, porque tudo que o Senhor prometeu, se cumpre na vida daqueles que o buscam. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Apenas se conecte com Deus. Apenas busque a presença do Todo-Poderoso. Você crê no melhor de Deus para a tua vida? Declare aqui abaixo nos comentários. Eu busco no eterno a minha salvação. Declare aqui abaixo. Eu busco no eterno a minha prosperidade. Eu busco no eterno a tua presença. Diga, Eu busco no eterno a tua misericórdia. Eu busco no eterno a tua glória, a tua chequená. Eu busco no eterno uma intimidade, porque somente Ele me conhece. E sei que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. em todas as minhas necessidades. Ele vai entregar nas minhas mãos e serei grato. Grato, porque Ele é fiel. Porque eu o amo. Ah, Senhor. Diga, Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo. Diga, Espírito Santo, eu desejo a tua unção. Diga, Deus eterno, como é bom te servir. Aleluia. Como profeta de Deus, eu levanto as minhas mãos e profetizo. que todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, que chegue nas tuas mãos. Em nome de Yeshua, Hamashia. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária. Deixe o seu like. Queridos, me ajude a compartilhar esse vídeo. Me ajude, queridos. Compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a graça do Eterno venha sobre a sua vida. Shalom, shalom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí